A capivara foi transportada de avião, saiu de Autazes, a 113 quilômetros da capital amazonense, e foi para o aeroclube de Manaus, onde agentes do Ibama esperavam. Filó foi levada para um centro de triagem. Lá vai passar por uma adaptação para que seja reintegrada à natureza. A Genorto Pinambá ficou conhecido nas redes sociais ao publicar vídeos mostrando a rotina com Filó. Mas foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal. Ele tinha um prazo de seis dias para entregar a capivara às autoridades. O prazo terminou na última segunda-feira. A Genorto contou na internet que fretou o avião com a ajuda dos amigos e disse que essa seria a melhor forma de transportar o animal. O influenciador ainda terá que pagar multa de mais de R$ 17 mil.